Na página do participante você deve clicar em Justificativa Isenção e resolver o desafio. Agora você vai informar seu CPF e data de nascimento. E depois clicar em Iniciar Justificativa de Ausência Isenção. Nessa parte você vai rolar a página até o fim e marcar LII. Concordo. Se tiver tudo certo com seus dados, vamos seguir em frente. Informe seu CIP. E em seguida a situação do seu ensino médio. Nesse caso, vamos colocar já concluiu o ensino médio. Mas você deve colocar o que se encaixa na sua situação. Depois disso, você deve conferir se seus dados estão corretos e confirmar lá no final da página. Agora é hora de preencher um questionário socioeconômico de 25 questões que são fáceis de responder, como a escolaridade e profissão dos seus pais. Pronto. Clique em Próximo e na próxima página coloque seus dados de contato. Então coloque uma foto sua. Agora é só confirmar os dados, lá no final da página e enviará a solicitação. Pronto. Sua solicitação de isenção foi enviada. O resultado será divulgado dia 8 de maio. Inscreva-se em Próximo e na próxima página coloque seu cérebro. Obrigado.